A Viuvinha, capítulo 3 Deve fazer uma ideia, minha prima, do que será a véspera do casamento para um homem que ama. A alma, a vida, pousa no umbral dessa nova existência que se abre e daí lança um volver para o passado e procura devassar o futuro. A quem a liberdade, a isenção, a tranquilidade de espírito que se despedem do homem, além da família, os gozos íntimos, o lar doméstico, esse santuário das verdadeiras felicidades do mundo que acenam de longe. No meio de tudo isto, a dúvida e a incerteza, essas inimigas dos prazeres humanos, vêm agitar o espírito e toldar o céu brilhante das esperanças que sorriem. O futuro valerá o passado? E nessa questão louca e insensata, debate-se o pensamento como se a prudência e a sabedoria humana pudessem dar-lhe uma solução, como se os cálculos da providência fossem capazes de resolver o problema. É, isto pouco mais ou menos o que se passava no espírito de Jorge, quando caminhava pela Praia da Glória, seguindo o caminho de sua casa. Davam dez horas no momento em que o moço chegava à rua de Mata-cavalos, à porta de um pequeno sobrado, onde habitava, depois da sua retirada do mundo. Ao entrar, o escravo preveniu-lhe que uma pessoa esperava no seu gabinete. O moço subiu apressadamente e dirigiu-se ao lugar indicado. A pessoa que lhe fazia essa visita fora de horas era seu antigo tutor, o amigo do seu pai, a quem, por algum tempo, substituiu com a sua amizade sincera e verdadeira. O senhor Almeida era um velho de tempo por antiga, como se dizia há algum tempo a esta parte. Os anos haviam aumentado a gravidade natural de sua fisionomia. Conservava ainda toda a energia do caráter que se revelava na vivacidade do olhar e no porte firme de sua cabeça calva. A sua visita a estas horas? Disse o moço, entrando. Admira-o? Perguntou o senhor Almeida. Certamente, não porque isto não me dê prazer, mas acho extraordinário. E com efeito é. O que me trouxe aqui não foi o simples desejo de fazer-lhe uma visita. Então, houve um motivo imperioso? Bem imperioso. Neste caso, disse o moço, Diga-me de que se trata, senhora Almeida. Estou pronto para ouvi-lo. O velho tomou uma cadeira, sentou-se à mesa que havia no centro do gabinete e, aproximando um pouco de si o candeeiro que esclarecia o aposento, tirou do bolso uma dessas grandes carteiras de couro da Rússia, que colocou de fronte de si. O moço, preocupado por este ar grave e solene, sentou-se em face e esperou com inquietação a decifração do enigma. Chegando a casa há pouco, entregaram-me uma carta sua, em que me participava o seu casamento. Não o aprova? Perguntou o moço inquieto. Ao contrário, julgo que dá um passo acertado e é com prazer que aceito o convite que me fez de assistir a ele. Obrigado, senhor Almeida. Não é isto, porém, que me trouxe aqui. Escute-me. O velho recostou-se na cadeira e, fitando os olhos no moço, considerou-o um momento, como quem procura a palavra, porque devia continuar a conversa. Meu amigo, disse o senhor Almeida, há cinco anos que seu pai faleceu. — Trata-se de mim, então? — Perguntou Jorge, cada vez mais inquieto. — Do senhor e só do senhor. Mas o que sucedeu? — Deixe-me continuar. Há cinco anos que seu pai faleceu, e há três que, tendo o senhor completado a sua maioridade, eu, a quem o meu melhor amigo havia confiado a sorte de seu filho, entreguei-lhe toda a sua herança, que administrei durante dois anos, com o zelo que me foi possível. Diga-se antes, com a inteligência e a nobreza bem raras nos tempos de hoje. — Não houve nada de louvável no que pratiquei. Cumpri apenas o meu dever de homem honesto e a promessa que fiz a um amigo. A sua modéstia pode ser dessa opinião, porém a minha amizade e o meu reconhecimento pensam diversamente. Perdão, não percamos tempo em cumprimentos. A fortuna que ele deixara seu pai e que ele a juntara durante 30 anos de trabalho e de privações, consistia em 100 apólices e na sua casa comercial, que representava um capital igual ainda mesmo depois de pagas as dívidas. Sim, senhor. Graças à sua inteligente administração, achava-me possuidor de 200 contos de réis, a quem dei bem e mau emprego, confesso. Não desejo fazer-lhe exprovações. O senhor não é mais meu pupilo, é um homem. Já não lhe posso falar com a autoridade de um segundo pai, mas simplesmente com a confiança de um velho amigo. Mas um amigo que me merecerá sempre o maior respeito. Infelizmente, o senhor não tem dado prova disto. Durante perto de um ano, acompanhei-o como uma sombra, importuneio com os meus conselhos, abusei dos meus direitos de amigo de seu pai e tudo isto foi debalde. É verdade, disse o moço, abaixando tristemente a cabeça. Para a vergonha minha, é verdade. A vida elegante o atraía. A ociosidade o fascinava. O senhor lançava pela janela as mãos cheias o ouro que seu pai havia juntado, real a real. Basta! Não me lembro esse tempo de loucura que eu desejava arriscar da minha vida. Conheço que eu incomodo, mas é preciso. Durante este primeiro ano, em que ainda tive esperanças de o fazer voltar à razão, não houve meio que não empregasse. Não houve estratagema de que não lançasse mão. Responda-me, não é exato. Alguma vez o neguei? Diga-me do fundo da sua consciência, julga que um pai, no desespero, podia fazer mais por um filho do que eu fiz pelo senhor? Juro que não, disse Jorge, estendendo a mão. Pois bem, agora é preciso que ele lhe diga tudo. Tudo? Sim, ainda não concluí. Os seus desvarios de três anos arruinaram a sua fortuna. Eu sei. As suas apólices voaram uma após outras e foram consumidas em jantares, prazeres e jogos. resta-me, porém, a minha casa comercial. Resta-lhe, continuou o velho, carregando sobre esta palavra. A sua casa comercial, mas três anos de má administração, deviam naturalmente ter influído no estado dessa casa. Parece-me que não. Sou negociante e sei o que é comércio. Depois que ouvi finalmente voltar à vida arregrada, quis ocupar-me de novo dos seus negócios. Indaguei, informei-me e ontem terminei o exame da sua escrituração, que eu obtive de seus cacheiros quase que por um abuso de confiança. O resultado tem-o aqui. O velho pousou a mão sobre a carteira. E então? Perguntou Jorge com ansiedade. O senhor Almeida, fitando no moço um olhar severo, respondeu lentamente a sua pergunta inquieta. O senhor está pobre. com a comunicação? Obrigado.